Música Como você se sentiria se alguém pedisse dinheiro emprestado para você e depois de um tempo você descobrisse que esse dinheiro foi usado para coisas muito ruins? O tema do Você Sabia de hoje é sobre o projeto de lei número 26 de 2014 do senador Álvaro Dias. Esse PL trata especificamente da fiscalização da eficiência do gasto público. O BNDES fez muitos empréstimos para empresas que foram envolvidas em esquemas de corrupção. O dinheiro público que deveria ser aplicado em benfeitorias para os brasileiros foi utilizado de formas banais e criminosas. Música Quebrar o sigilo bancário nas operações que envolvem estados estrangeiros é o principal objetivo do projeto. Ele permite que o dinheiro público seja fiscalizado da maneira correta, saber para onde vai e por que o dinheiro é destinado para tais lugares. O PL foi aprovado pelo plenário do Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados. Ficou interessado no assunto? Então vem comigo e acesse esse link para você saber mais informações. Nos vemos na próxima. Até mais! Música 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 Música